E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, ganhei uma muda de banana nanica, mas essa é a nanica mesmo, tá? Porque eu conheço banana nanica grande. Essa aqui é pequena, tem que escorar o pé quando eu produzo o cacho. Eu plantei ela aqui, agora eu vou aguardar pra ver quando essa bananeira produzir. Tô ansioso pra ver o cacho dela. Eu vou tirar algumas mudas, né? Porque é raridade essa daqui. E aí, forte abraço, se inscreva no canal aí se você não é inscrito ainda. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, os conteúdos nossos aí, tá? Ali já produziu um, essa aqui é a banana prata. Acabei de soltar um cacho. E coloquei uma terra aqui no fundo, no pezinho dela. Não plantei muito fundo não, que eu ainda vou jogar terra nesse espaço aqui. Porque aqui eu ainda vou aterrar ela, que tá ao lado do laguinho que eu tô construindo. Dois anos depois ele vai ficar pronto. É brincadeira, daqui em breve ele estará pronto. Aí eu coloquei uma terra. E aqui é bom porque é um... Tá cheio de folhas, tá? Onde a gente joga folhas quando vai no quintal. É muita folha aqui, cai muita folha de árvore mesmo. Então aqui vai acabando virando a compostagem aqui, ó. Tá firme. A bananeira tá... Ah, e em volta eu coloquei algumas batatas também. Da mesma bananeira eu coloquei algumas batatas que ela me deu. Que a amiga me deu essa banana. E assim ficou. Jogar uma água lá agora. Acabou, né? Tá noite, mas tá bom. Pelo menos consegui plantar ele. Pelo menos consegui plantar ele. É isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal. É eu de cá, você de lá. Um forte abraço pra vocês. Muito obrigado por acompanhar nossos conteúdos aí. Um forte abraço e até mais.